Alô, meus irmãos, pastor Moabel. Estou no centro de Washington, D.C. E desejo falar alguma coisa sobre a palavra do Senhor. Diz Salmo 23 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Palavras de Davi Davi foi talvez o homem mais importante da Bíblia, porque Jesus nunca foi chamado filho de Abraão, ou filho de outro homem, foi chamado filho de Davi. Porque havia uma mentalidade que Jesus, ele era da descendência de Davi e com ele estava a responsabilidade de salvar os homens da época com os homens de hoje. Porém, com o passar dos anos, muitas coisas foram acontecendo e a palavra de Deus, embora tenha estado nas mãos de pessoas com grande interesse de fazer o evangelho conhecido, foi se esfriando o ensino da palavra, foi se esfriando e chegamos ao ponto de hoje estarmos com grandes problemas nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Por quê? Porque a palavra do Senhor não tem sido ensinada. Quando eu falo, eu falo para aquela pessoa que padece necessidades, que talvez não tenha o que comer amanhã ou não tenha onde morar amanhã. Pessoas que poderiam estar em situações melhores, mas estão em sofrimento. Porque o nosso mundo hoje está levando as pessoas ao grande desespero, a grandes agonias. Os governos do mundo, por mais que eles tentem minorar o sofrimento do ser humano, eles também têm suas limitações e não conseguem ir adiante. porque imaginem que a terça parte dos anjos que entraram na rebelião vieram para a terra e eles estão entre nós agindo dia e noite. Você não sabe quantos demônios lutam contra a sua família, contra você mesmo. Você não tem ideia quantos demônios dia e noite fazem conferência entre eles para enganar os servos de Deus. Nós não sabemos. A única coisa que sabemos é que mais dia menos dia vamos nos encontrar com o Senhor de toda a terra. Isto tem me preocupado muito porque segundo a palavra do Senhor muitos vão se perder devido a amar este mundo e tudo que nele há. Esta é que é a grande verdade. Vocês sabem que o dinheiro é algo muito forte. Muitas pessoas não têm ideia da força do dinheiro porque são pobres não têm condição de ir em frente então eles vão levando a vida como a vida leva a eles. Mas meus amados irmãos o dinheiro tem derrubado nações tem erguido outras nações também o dinheiro tem separado famílias o dinheiro tem separado amigos o dinheiro é algo muito forte e o amor ao dinheiro é o grande problema que a humanidade enfrenta. Claro que aquele que conheceu a Jesus à beira da estrada que estava naufragando na fé na saúde nas finanças e encontra quem ouve as suas queixas e sua dor ele passa a amar Jesus Cristo mas nós estamos vivendo dias dificílimos existe angústia em toda parte há pessoas que pensam que os povos que vivem em nações mais adiantadas que eles não têm sofrimento o sofrimento é uma moeda mundial o mundo todo está sofrendo políticos pessoas que têm salários altíssimos pessoas que não têm salário todo todo o homem neste mundo está embaixo de um sofrimento devido ao pecado quando o anticristo se apresentar a igreja não estará mais aqui e o que vai ocorrer os que ficarem por aqui eles terão que fugir como disse Jesus fugir para os montes para não ser vítima do anticristo ele entrará em muitas nações será combatido o dia e noite mas a humanidade não está preparada para um combate tão violento como está para chegar com a chegada do anticristo meu amado irmão você que abraçou a fé nós estamos indo para o fim o mundo jaznou maligno e Deus eu penso que Deus não pode mais suportar o que ele está vendo e ouvindo dos seres humanos porque se o gemido do trabalhador chega na presença de Deus por causa de seu salário imagine outras coisas que o senhor sabe e nós não sabemos se você conheceu a Cristo parabéns lute pela fé que uma vez foi dada aos santos sempre tendo em mente que mais dia menos dia isso tudo terminará o senhor Jesus Cristo derrotará o anticristo e vai instalar o seu reino aqui na terra os homens poderão ver Deus e Jesus Cristo aqui na terra porque Deus mudará seu trono para cá este mundo tão maravilhoso que muitos de nós não nos preocupamos com ele é o lugar onde Deus habitará aonde as nações nunca cessarão de existir porque as nações elas continuarão existindo e aí chegaremos a um ponto que aquele que conheceu a Jesus Cristo no seu sofrimento na sua angústia e na sua dor ele será consolado pelo próprio Jesus tenho conversado com muitos obreiros muitos ensinadores e todos eles a uma só voz admitem que nós estamos muito perto do fim falo como se falasse pela última vez vamos lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus devido o fator tempo e os muitos trabalhos que tenho pela frente não posso hoje fazer vídeo do estúdio mas estou fazendo por aqui Deus que vos abençoe hoje e para sempre amém e amém tchau tchau